Deus te abençoe, sabia que em mim? 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 Deus te abençoe, empowered como em mim? Oh, oh, yeah, yeah, yeah Fart, ligga, derviva En bloco, start, vira-te-ver Ikke fane, fane, lave Alte, vi vir-te, ja, ja, ja Fart, ligga, derviva Et ettlio fleer-te, pleer Ettlio kan bee-te, pleer Oh, 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 yeah Amém.